A Michele tem duas filhas, uma de seis anos e outra de apenas dois meses, que ainda amamenta. Quando viu o anúncio do curso no Instagram, sonhou com a possibilidade de uma formação tão desejada. Aí eu posso conversar com meu esposo e ele olha ela lá perto de mim, porque eu não dou outro leite, né? Aí ela pegou e falou, não pode, sem problema. Aí eu falei, nossa, graças a Deus eu vou poder fazer meu curso, né? E na E, idealizadora e professora do curso, não pensou duas vezes em deixar a família apoiar o sonho da Michele. Eu sou mãe, imediatamente falei para ela um belo sim e ainda brinquei com ela. 250 inscritos. São jovens entre 18 e 29 anos, moradores de Anápolis e que participam de algum programa de benefício social do governo. O curso de fotografia começou no dia 23 de outubro e segue até o dia 4 de dezembro. Acontece de graça na estação ferroviária da cidade, um lugar cheio de história e inspirador. É aqui que no final do lance, porque nós vamos também oferecer um aula bônus com o professor Marcio Dourado, que é mestre em economia e ele vai explicar para esses alunos sobre o mundo do empreendedorismo. A procura foi tão grande que eles já pensam numa segunda turma no ano que vem. Quem está participando da primeira edição garante, é sonho realizado e esperança de um futuro promissor. Sempre gostei muito de fotografia, sempre gostei muito de fotografar, sempre foi uma paixão para mim. É uma ótima oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. até a hora. 全員